O vereador e o filho dele foram assassinados a tiros em Maricá, na região metropolitana do Rio de Janeiro. O vereador do Democratas, Ismael Breve Marins, de 59 anos, e o filho, Tiago André Marins, de 33 anos, estavam em casa quando foram mortos na madrugada de hoje. Ele nunca falou assim, né? Pô, tô tendo problema com alguém ou tô sendo perseguido. De acordo com a polícia, dois homens armados entraram na casa pela porta da cozinha e seguiram direto para o quarto do Tiago. O vereador Ismael teria acordado com os tiros e, ao tentar defender o filho, acabou sendo morto também. Os criminosos fugiram sem levar nada. O quarto do filho foi arrombado. Então, eles queriam entrar no quarto do filho para executar o filho. Diferente disso, o vereador, o pai da primeira vítima, ele saiu do quarto dele. Ninguém arrombou o quarto dele. Então, nos leva àquele que ele não era, inicialmente, o alvo visado pelos executores, e sim o filho dele. A polícia busca por câmeras de segurança na região para tentar identificar os criminosos e descobrir qual a motivação do crime. Os agentes levaram notebooks, celulares, documentos e uma arma para a perícia. A viúva do vereador prestou depoimento, mas não quis falar com a imprensa. Ismael foi eleito vereador em 2016, com 1.443 votos e estava em seu primeiro mandato. Por meio de nota, a Câmara Municipal de Maricá lamentou profundamente as mortes e decretou luto oficial de três dias.